Olá pessoal, eu sou Clarita Gonzaga, coordenadora do programa educativo da Casa Fiat de Cultura e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso presépio colaborativo para o ano de 2020. Nós contamos com a curadoria do artista plástico mineiro Léo Piló e a parceria com a Ilha Ecológica do Polo Automotivo Fiat em Betim. A trilha sonora conta com Chico Lobo nas violas caipiras, Márcio Malardi no violoncelo e Paulo Sérgio Santos na clarineta. E o melhor de tudo, você vai poder ouvir do lado de fora da nossa vitrine. O presépio está em sua sexta edição e poderá ser visitado até o dia 6 de janeiro através das nossas vitrines. Neste ano de 2020, nossa prioridade foi garantir a segurança do nosso público e possibilitar a visitação de uma instalação que evoca reflexões e convida a pensar sobre a nossa relação com o mundo em que vivemos. Todos os anos, essa cena tão tradicional ganha ares contemporâneos, dialogando com as novas realidades da vida cotidiana. A essência se mantém a mesma. O tema da reciclagem de resíduos permeou esses últimos seis anos como um alerta de que precisamos dedicar mais cuidado e atenção aos ambientes que habitamos. Para garantir a segurança dos visitantes e a continuidade dos festejos natalinos, todo o conceito do presépio colaborativo foi adaptado à nova realidade mundial e precisamos nos reinventar, depois das tantas mudanças que 2020 nos apresentou. Os protocolos de segurança impostos pelo cenário de pandemia exigiram novos formatos e os resultados não podiam ser melhores. Toda a narrativa cênica foi pensada e executada para ser apreciada a partir da vitrine da Casa Fiat de Cultura. A instalação foi montada em três planos de exposição que conduzem o olhar do espectador e constroem uma releitura do nascimento de Cristo. O primeiro plano é composto por botinhas. Elas são as únicas peças coloridas da instalação e fazem referência à infância, às crianças, seus sorrisos e sua alegria. No segundo plano, temos a Sagrada Família, cercada por colunas que compõem a cena principal. Finalmente, ao fundo, no terceiro plano, temos coqueiros estilizados e bromélias, numa mata que se ergue, trazendo ares de brasilidade para essa cena natalina tão tradicional. Em consonância com os protocolos de segurança exigidos pelo momento em que vivemos, não podemos realizar as tradicionais oficinas que todos os anos envolvem o público na sede da Casa Fiat de Cultura, para a confecção das peças. Mais uma vez, tivemos que nos reinventar. Léo Piló preparou cinco vídeos ensinando o público a fazer algumas peças, que agora compõem a instalação do presépio e decoram a casa das pessoas, mantendo a relação de proximidade com o público que o presépio reaviva a cada ano. Os cinco vídeos com o passo a passo de como fazer bolas, botinhas de Natal, bromélias, coqueirinhos e enfeites de paredes, já tiveram mais de 7 mil acessos e estão disponíveis no canal da Casa Fiat de Cultura no YouTube. A partir dessa nova configuração, o presépio colaborativo da Casa Fiat de Cultura lança luz sobre temas fundamentais para pensarmos o futuro. A sustentabilidade, a cultura do consumo, a união dos povos, a valorização da simplicidade e a nossa relação com o meio ambiente. E eu pergunto a vocês, qual é o mundo que queremos deixar para as próximas gerações? Como podemos colaborar para a construção dessa nova realidade? E o que precisamos mudar em nós mesmos para que essa nova realidade seja realmente um som impossível? Cuidem uns dos outros, não economizem afagos. E claro, venham nos visitar, mas não se esqueçam dos cuidados básicos. Esperamos por vocês! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.